A gente muda de assunto porque agora quero falar da feira do produtor rural solidária realizada pela paróquia de Santa Maria. O objetivo da feira é valorizar a produção de agricultores locais. A nossa equipe de reportagem veio até a paróquia Santa Maria no bairro de Santa Maria para falar da feira solidária realizada durante a festividade da padroeira aqui da paróquia. Por isso que os agricultores e produtores que fazem parte aqui da estrada da BR-422, a vicinal da estrada do Joaba, trouxeram seus produtos para cá para vender. Aqui a gente tem alimentos, tem farinha, tem também tapioca e além disso tem o bazar, o brechó que é realizado aqui nesta parte. São roupas doadas para serem revendidas e revestidas para o trabalho desses produtores e agricultores. E aqui também, olha, tem o casal da galinha caipira, onde muitos já foram vendidos durante essa feira aqui. Essa é a segunda feirinha solidária realizada pela paróquia Santa Maria e tem o objetivo de incentivar e fomentar a produção agrícola dos produtores rurais de Cametá. E como é a segunda feira solidária realizada pela paróquia Santa Maria, eu estou com um paroco aqui da paróquia que vai falar da realização dessa feira, porque o padre tem também o objetivo de incentivar e fomentar a agricultura familiar de quem mora na zona rural aqui da paróquia do município de Cametá. E hoje trazer esses agricultores, produtores para cá é uma excelente ideia, porque a gente já viu aqui que já venderam quase tudo. É, nós estamos no finalzinho da nossa feira, desse dia de hoje, que graças a Deus pelo segundo ano já foi um sucesso. Justamente como você disse, é incentivar os nossos produtores a continuarem produzindo, a continuar plantando, criando, mas especialmente também a gente quer, com isso, sensibilizar as autoridades, porque as nossas vicinais, as nossas vicinais, é uma precariedade e esse produtor tem a dificuldade para chegar e às vezes o produto chega num preço alto na mão do consumidor por conta justamente do transporte que tem que pagar, a dificuldade que eles têm para escoar essa produção que eles têm. São coisas simples, da agricultura familiar, mas que com certeza é de grande valia para esse produtor, aquela pessoa que está ali na colônia, que está no campo, que planta, que cria, e que quando ele traz ele se sente valorizado, e a feirinha é para isso, a valorização da agricultura familiar. E com certeza terá outras, quem sabe até em outubro na festa de São Benedito, né? Justamente, nós começamos essa feirinha, a feirinha Solidária de Santa Maria, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Na verdade a gente está querendo não só de festa em festa, mas quem sabe de dois em dois meses, ou todo mês, trazer essa feirinha para esse nosso espaço aqui da paróquia de Santa Maria. Olha, é muito importante mesmo essa valorização, né gente? Pois ter uma agricultura familiar forte é sinal de comida na mesa, geração de emprego, renda, além, claro, do bom funcionamento da economia, que beneficia tanto a família quanto o mercado. Parabéns a todos os produtores e agricultores aqui de Cametá, em especial a paróquia de Santa Maria, pela realização da segunda-feira solidária. Vamos começar a aproveitar esse momento aí, quem sabe fazer mais vezes, porque é muito importante isso para a nossa, tanto para os agricultores quanto para a nossa economia local, como eu acabei de falar.